Coca-Cola, refrigerante oficial do Rock Rio. Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui na cidade do Rock. Que noite emocionante, que coisa maluca que tá acontecendo aqui. Tem uma multidão enfrentando a chuva e ninguém arreda o pé, tá todo mundo no esquema, ninguém solta a mão de ninguém. Porque quem toma conta do palco mundo nesse exato momento é uma das maiores bandas do mundo. Eu tô falando de Coldplay, já rolou uma sequência inacreditável dos maiores hits dessa banda que a gente ama. Tá difícil segurar a emoção, tá difícil de não gritar o quão bom é estar vivo pra ver tudo isso. Nós vencemos, nós estamos vivos e nós temos que aproveitar esse momento. Você não perdeu nada, tá? Esse é o Rock in Rio do Reencontro e eu vou te mostrar tudo agora. Vamos pro show Coldplay! Ninguém larga a mão de ninguém. É rapidinho, a gente já volta. Senhoras e senhores, estamos de volta com o Rock in Rio 2022. Direto daqui, ó. Olha, ouve o meu conselho. Pega toda a emoção que resta no coração. Toda a energia que ainda reside no seu corpinho, junta tudo e multiplica. Porque nós temos a obrigação de nos jogarmos amanhã como se não houvesse o próprio amanhã. É o último dia desse que é o festival mais esperado de todos os tempos. Então, ó. Descansem a lombar, a garganta, os joelhos, as juntas. Que amanhã é com os dois pés na porta. Combinado? Vamos fazer valer a pena. Beijos, até amanhã, boa noite e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.